Oi, eu sou a Camila. Oi, meu nome é Jéssica. E esse não é mais um Falapote. A dica de hoje é a websérie Red, que foi a primeira websérie com protagonistas lésbicas criada aqui no Brasil. Ela surgiu em 2015, criada pela Vivi Schiller e Germana Belo. E a direção é do Fernando Belo. Red é uma websérie lésbica que conta a história de Mel e Liz, duas atrizes que se conheceram durante as gravações de um curta e leva para a vida real o amor que vivem na ficção. Eu comecei a assistir Red em 2017, eu acho. Então já tinha três temporadas. Eu assisti, tipo, na época estava tudo liberado no Vimeo, no canal do Vimeo, da série. E eu assisti tudo. Mas uma coisa massa da série que eu achei muito bacana foi que as temporadas foram produzidas com financiamento coletivo. Então há o público que deu suporte para que as outras temporadas fossem feitas. Ficam feitas seis, acabou a série agora. A sexta temporada foi lançada. E a sexta temporada está toda disponível no YouTube, quem quiser assistir. Mas eu sugiro assistir as anteriores para poder acompanhar todo o drama dessas duas. Uma coisa que me chamou muita atenção assistindo Red foi os diálogos. Acho que para você, amiga, que é roteirista, isso também foi algo muito interessante, eu acredito. Porque realmente os diálogos, tanto de Mel e Liz, levam à naturalidade. Essa forma do diálogo que é construída prende muito na série. Sim, eu acho que eles conseguiram, assim, a química das duas atrizes está bem presente desde a primeira temporada. Mas eu acho que a estética da série e o texto também melhorou muito com o passar dos anos, assim. A Vivi Schiller e a Germana Bella, elas escrevem juntas e elas foram desenvolvendo tanto as duas personagens quanto as outras personagens paralelas, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. E não esquece de acompanhar a gente no arroba. Fala, pocha! E comenta aqui embaixo para a gente saber se vocês curtiram, o que é que vocês querem ver por aqui, que a gente vai adorar. E principalmente se a gente não souber, não tiver visto, a gente vai adorar ver também e comentar por aqui. Beijos! Beijos! Tchau! Tchau!